Aonde estará você Quando Jesus, sua igreja, me buscará Aonde estará você Quando os céus e a terra se abalarem Eu quero estar com aqueles que esperam Jesus Eu quero estar com aqueles que aguardam o seu regresso Eu quero estar vestido de branco Quero ir com Jesus Eu quero estar com aqueles que esperam Jesus Eu quero estar com aqueles que aguardam o seu regresso Eu quero estar vestido de branco Quero ir com Jesus Eu quero estar com aqueles que esperam Jesus Aonde estará você Naquele dia, grande espanto haverá Muito desespero aqui haverá Como está escrito, assim acontecerá Aonde estará você Quando os ímpios do sono despertarem Irão chorar Desesperados Jesus já voltou Sua igreja arrebatou Eu vou estar com os alvos na glória Eu vou estar com os alvos na glória Eu vou estar entre os querubis Eu vou estar vestido de branco Lá no céu com Jesus Eu vou estar com os alvos na glória Eu vou estar com os alvos na glória Eu vou estar entre os querubis Eu vou estar vestido de branco Lá no céu com Jesus Eu vou estar vestido de branco Lá no céu com Jesus A grande verdade é que quanto mais você está em Cristo Jesus Quanto mais você está meditando em todos os sinais que acontecem Você vai se despreocupando Você vai se desprendendo das coisas E chega uma hora que a vida, né? A vida nos leva a pensar diferente Confesso que como pastor há muitos anos, já décadas Eu hoje penso bem diferente Passei da fase do aplauso O elogio Não me importa isso mais Se me aplaudem, se me criticam Se zombam de mim Isso aí ficou para trás Se é meninice É criancice Nós já estamos na maturidade E consciente que os problemas da vida Eles nos fazem crescer e amadurecer Mesmo porque não sabemos ainda o que vamos passar O amanhã é o culto Preguei esses dias que o momento agora O presente, o agora Ele é a articulação de dois tempos Um que eu não tenho mais E um que eu não sei se terei Sendo assim Eu tenho que então Que aproveitar o momento O momento Toda e qualquer decisão A decisão tomada Tem que ser tomada baseada no passado Quando você for tomar decisão Ela tem que ser baseada no passado No presente E no futuro Não tome decisão só baseada no presente Toma baseado no passado Na história No legado Se existe legado Ou não existe legado No futuro Certo De que? De que o presente agora Indique o que será o meu futuro Como que ele indica? Porque aquilo que eu estou plantando agora É o que eu vou colher Então Essa consciência Ela vai ficando Em nossos corações Vai ficando aí Cada vez mais Não é? A medida que você vai caminhando Vai caminhando Vai caminhando Não é só decepção na vida Amadurecimento Acrescimento também Não é só decepção As decepções Servem para nós Quando tivermos uma nova oportunidade Não errarmos mais Por isso que eu disse Que decisão tomada Ela tem que ser tomada Baseada no passado Você tomou uma decisão ontem Foi uma decisão errada Você não pode tomar a mesma decisão hoje Porque se ela não trouxe resultados bons Então agora A nova decisão que eu vou tomar Eu tenho que tomar uma decisão Baseada no passado Não foi bom Aquela decisão que eu tomei Não foi bom Aquele ato que eu pratiquei Então eu não devo praticar Outro semelhante àquele Então a vida Ela vai nos ensinando Aquele ato que eu tenho